Sejamos honestos, se Kratos estivesse nesse Ragnarok, Thor não estaria em Vingadores Guerra Infinita. Sorte do Deus do Trovão, que o Deus da Guerra demorou para chegar em Asgard. Agora vai deixando o like, se inscreve no canal para escolher os filmes que passam por aqui. E vem ver tudo de errado com Thor Ragnarok. Bora pro vídeo. O filme começa com Thor se passando por prisioneiro para conseguir respostas de estrutura, que não terá a oportunidade melhor de matar o herói. Mas se ele simplesmente espetar a barriga do mocinho agora, o filme acaba e o pessoal quebra o cinema. Então segue o script. Thor se solta, dá uma surra no demônio, arranca sua coroa. Está aí de lá sendo perseguido por um dragão e bem na hora que será abocanhado é teletransportado para Asgard. Eu falo em timing perfeito, mas a melhor parte é que Thor estava voando a mil por hora. Então como é que Butcher o acompanhou com a Bifrost? Por acaso a ponte é controlada com um joystick de Playstation 5? Nosso herói voa para o palácio. Enquanto Butcher, que deve anunciar o recém-chegado, sai correndo atrás dele. Já que Asgard não tem nenhum sistema de comunicação à distância. Tá louco? Não deixa a Oi ficar sabendo. Senão vocês vão ter mais problemas do que solução. Nosso herói chega ao palácio. Guarde isso aqui direito para não se tornar um gigante capaz de destruir todo o planeta. Planeta. Que eu soubesse Asgard era apenas um reino. Se Plutão escuta isso, vai querer o título dele de volta. E tu tá de sacanagem que ao invés de destruir, vocês vão guardar a bagaça que tem como único pin. Destruir o seu cafofo. Ô gente que se apega à quinquilharia. Thor força Loki a se rebelar. Então os dois irmãos vão para a terra atrás de Odin. E chegando lá, Loki é teletransportado pelo Doutor Estranho para algum lugar aleatório. Enquanto deixa um recado para Thor visitá-lo. E claro que Estranho podia ter teletransportado Thor para sua mansão acelerando as coisas. Mas vocês sabem como o Doutor é estranho. Thor chega na mansão e conta ao mago que ele e Loki estão procurando por Odin. Então o Estranho revela que sabe onde está o deus Asgardiano. Se sabia onde ele estava, por que não ligou para mim? Você não tem telefone. Ah, faça-me o favor. Mesmo se tu tivesse telefone, o mago só soube agora que tu tava procurando por Odin. Eu sei que parece que o Doutor Estranho é adivinhar. Mas ele só adivinha o que é conveniente. Agora se você quer saber que poder é esse que possibilita a Stefan saber exatamente onde Loki e Thor estavam. Mas que não permitia os magos saberem por onde o vilão Caicílios e seu grupo andavam. Problema seu. Filme não lhe deve explicação. Estranho abre um portal para Thor encontrar Odin. E outro portal para trazer Loki até eles. Eu despenquei por 30 minutos. Mas se tu tava caindo por todo esse tempo, como é que não te quebrou no chão? As porradas que tomasse do Hulk seriam nada perto disso, seu mentiroso. Os irmãos vão se encontrar com Odin, que revela ter uma filha mais velha que manteve trancafiada com mágica. Mas que agora que ele está morrendo, ela voltará para matar a todos. Meu Deus. Velho, esse tipo de notícia tu dá com no mínimo uma semana de antecedência. Menos do que isso, o editor sequer consegue treinar nossos heróis com uma montagem. Então Thor diz que juntos eles podem detê-la. Nada disso. Estou num diferente caminho agora. Você deve seguir sozinho. Em outras palavras. Vocês que se virem com minhas dívidas. E com as poucas instruções que dei. Odin morre e Hel aparece. Então Thor joga seu martelo na mulher, que o destrói com apenas uma mão. Nos leva de volta! Ah, para com isso filme. Para Bifrost ser acionada, a espada tem que ser cravada na fechadura. Fazendo a cúpula se mover até abrir a ponte. Mas na velocidade que a bagaça respondeu ao pedido de Loki, parece que Butcher só precisou apertar num interruptor. Ela segue os abobados. Arremessando Loki, depois Thor para fora da ponte. Nosso herói cai em um planeta lixão. Alguns abobados aparecem. Lhe jogam uma rede mágica e dizem que vão devorá-lo. Mas não se preocupem com esse animal. Pois bem, na hora, Valkyrie aparece para buscá-lo. Devolá-lo em timing perfeito. Ela dispara mil tiros na direção dos captores de Thor. Sem atingir o herói graças às benditas munições figurantiofóbicas. A mulher atira uma bagaça em Thor que parece lhe dar choques. E tem o som de um taser. Mas são só aparências. Vou dar esse voto de confiança. E o melhor de tudo é o fato de nosso herói cair em um planeta aleatório e rapidamente ser encontrado por uma conterrânea. Tô achando que foi aí que nasceu a vada da conveniência. Enquanto isso, Hela está diante de todo o exército de Asgard, afirmando que ela é filha de Odin e a nova rainha do lugar. E eu não sei o que é pior. Se o fato dela ter matado apenas dois guerreiros e isso já ter chegado nas cinco estrelas de mobilização de Asgard. Ou se é o fato dela sequer mencionar as pinturas do palácio para comprovar o que está falando. Então ela mata geral. De volta a Thor, ele está em uma sessão 6D de cinema que lhe ensina tudo sobre o planeta em que caiu. Afinal agora ele é um gladiador escravo. Se não ficar bem informado, não vai conseguir cumprir seu papel, não é mesmo? Valquíria vende o herói para o Grão Mestre. Senhor das moscas e dinossauros. Eu não estou à venda! E tu podia fazer isso porque não fez enquanto estava sozinho assistindo ao filme. Ficou curioso pelo final? Thor enxerga Loki. O chama para conversar e seu irmão lhe revela que está ali há semanas. E o Grão Mestre se intromete na conversa. O tempo é diferente por essas bandas. Em qualquer outro mundo eu teria alguns milhões de anos de idade. Mas espera aí. E Loki está aí algumas semanas a mais que Thor. E eles só saíram da Bifrost com alguns minutos de diferença. Isso significa que o tempo em sacar passa mais rápido e não mais lento. Ou seja, em qualquer outro mundo tu seria um adolescente, seu véio caduco. Enquanto isso, Hela chega ao palácio e fica a pé da vida pelo fato de seu pai que lhe baniu ter escondido os massacres que eles cometiam. Olha só! Além de ser a deusa da morte, ela também é a deusa da ingenuidade. A bobada destrói o teto e nenhum dos destroços atinge ela ou Butcher. Devido ao campo de força invisível que o cercava. Eu acho. E a destruição que ela causou revela a pintura da verdadeira história de Asgard. Tá louco? Quer dizer que ao invés de Odin mandar pintar por cima. Ele resolveu construir um teto embaixo do teto e então pintá-lo. Algo me diz que o rei de Asgard caiu na lábia de algum pedreiro. Então Hela usa as chamas eternas para reviver seu antigo exército. Já Thor revê sua captora e ela o ameaça com o aparelhinho. Não dá choque em mim com essa coisa. Então o deus do trovão que tem eletricidade percorrendo o seu corpo ininterruptamente. Realmente tá tomando choque. Na dúvida vai o ponto. Valkyria se recusa a ajudar Thor. E o herói é levado de cabelo cortado para a arena de combate. Descobrindo que Hulk é o campeão de quem todos falam. E eu sei que apenas uma pessoa nesse universo inteiro seria capaz de capturar Hulk. Levá-lo para o planeta que Thor viria a cair. E o convenceria a viver sobre suas regras. E ela se chama Fada da Conveniência. Hulk que tá loucão pelo tempo que passou como abacate sai na porrada com Thor. E se você tem alguma dúvida de quem vai ganhar. É só lembrar qual nome tá no título do filme. Porém quando o deus do trovão vira super saiyajin. Dana White cabeludo sacaneia para acabar com a luta. De volta a Hela ela nomeia Butcher seu executor. Eu era a executora de Odin. E você será o meu executor. Que amor. Mas tu é uma deusa já esse cara é um Zé Ruela. Então o único motivo para tu dar qualquer atribuição para ele. É por ser uma carente que quer alguém para conversar. De volta a Thor ele se comunica com Heindal. Que teletransporta sua mente para Asgard. E para alguns isso é uma prova de que eu estava errado ao dizer que Heindal não havia ensinado Thor a usar esse poder. Mas se isso foi um ensinamento essa é a EAD mais rápida da história. Já Valkyria vai visitar Hulk. E Thor a engana para pegar o controle que ela usa para lhe dar choques. Removendo o aparelho de seu pescoço. Fala sério? Por acaso tinha um botão escrito removedor? Como é que ele sabia que não estaria se dando um choque? Se ele apertou no mesmo botão que a mulher apertava para eletrocutá-lo. Thor foge pela janela e entra na Queen Jet. Nave com a qual Hulk caiu nesse planeta lixão. Mas que se mantém funcionando por todo esse tempo. Sendo deixada bem ao lado do lugar onde vivem os gladiadores escravos. Vai entender. Hulk surge e ao caminhar vai destruindo a nave. Então o deus do trovão sai apertando em botões aleatórios. Pra quê? Porque simples. Pra imagem de Natasha aparecer na base da conveniência. No trabalho, Grandão. Não sabemos pra onde o Ultron ia, mas você tá indo muito alto e rápido. Mas espera aí. Retrostead pra guerra de Ultron. Oi, Grandão. Conseguimos. Missão cumprida. Agora preciso que dê meia volta com a nave, tá? Mas então essa é outra mensagem? Será que a Viúva Negra gravou várias diferentes pra ver se alguma convencia o abacate? E a mensagem que não havia surtido efeito em Hulk na primeira vez que assistiu? Agora o faz voltar ao normal. Que curioso. Eu fui o Hulk por dois anos. Infelizmente foi. Dois anos terrestres. Pois se tu levar em conta o que Loki disse... Eu conquistei a boa vontade dele. Há semanas a Bifrost me trouxe aqui. Tudo isso? Sim. Cheguei agora aqui. Tomado ao que o Grão Mestre disse... O tempo é diferente por essas bandas. Bruce tá transformado em Hulk há pelo menos algumas décadas. E se é assim? Como é que ele pode ter se mantido tão jovem? Ou será que o diálogo do Loki era só pra justificar o fato dele já estar bem habituado ao planeta? E não passava de enrolação? Enquanto isso o Grão Mestre avisa Loki e Valkyria que nossos heróis devem ser capturados. Se puder me dar doze horas, eu trago ambos até você, convida. Eu consigo em doze. Ué, mas o Loki também falou doze. Então qual é o benefício da tua contraproposta? A não ser que na versão original tu tenha dito duas horas. E a dublagem chupou bala. Mas como eu sempre digo... E quem disse que isso é problema meu? Eu consigo em doze. Eu consigo em uma. Mas o que impede os dois de saírem pra capturar os abobados? Por acaso você só tem uma bicicleta pra ir atrás deles? Grão Mestre diz que quem pegar os fugitivos primeiro será premiado. Loki e Valkyria saem dali e começam uma briguinha de faca. E Loki podia vencer facilmente utilizando suas ilusões. Mas ele tá com uma preguiça. E acaba nocauteado. De volta a Thor e Bruce e eles caminham por uma festa de carnaval. Então se batem em um monstrengo que se prepara para espancá-los. Mas não se preocupem com esses animais. Pois o bicho curiosamente tem um daqueles dispositivos no pescoço. E bem na hora Valkyria que não sabia onde eles haviam se metido. Aparece para salvá-los. De fala em timing perfeito. Mas agora me diz qual é a lógica dela conseguir acionar o dispositivo desse monstro. Imagina se os gladiadores estão lutando e todo mundo tem um aparelho desses. E ficam acionando só pra ferrar com os competidores. Por isso que eu nunca aposto nessas lutas. Valkyria leva nossos heróis para o lugar onde aprisionou Loki. Eles montam um plano que envolve libertar todos os escravos. E você acha que será uma missão complicada? Ainda mais se levar em conta que faz anos que o Grão Mestre mantém aquele lugar. E ele é cercado por soldados. Mas não. Pois na cena seguinte ela já aparece libertando os gladiadores. Então todo o trabalho pesado ficou pro editor. Enquanto isso Thor e Loki discutem como entrar na garagem do Grão Mestre. Pra roubar uma de suas naves. Vamos fazer o ajuda aqui. Não, é humilhante. Tem um plano melhor? Não. Eu tenho um plano melhor. Que tal Loki se transformar no Grão Mestre? De transformar em um soldado e chegar pedindo passagem. Duvido que algum abobado o impeça de passar. Ou será que Loki só se transforma nos outros pra fazer piada? Mesmo assim o plano dos abobados funciona. Loki tenta trair Thor. Mas cai em uma armadilha e o deus do trovão assume a nave sozinho. Tá bem, eu consigo pilotar. É só outra espaçonave. Claro. Todas as naves espaciais são iguais. Os engenheiros não têm imaginação. Bruce é lançado para a nave de Thor. Enquanto Valkyrie é perseguida. Tem sua nave explodida e é catapultada sem nenhuma lesão direto para a nave de Thor. Que não a repele com seu campo de força como faz com os tiros que vem recebendo. Só pra fechar com chave de ouro esse combo de conveniências. Thor vai ajudar a mulher e deixa Bruce pilotando a nave. Eu não sei pilotar essa coisa. Mas isso não o impedirá de pilotar com maestria. Devido ter carteira de habilitação protagonística. Então Thor e Valkyria retornam pulando para a nave voltados para a frente. Mas quando surgem dentro dela estão voltados para as laterais. Graças a um ajuste de trajetória feito pelo editor. Nossos heróis passam pelo portal e chegam a Asgard. Aqui em cima das montanhas. As senatoras de calor. O povo está reunido. Ela está indo atrás. Ah, para com isso filme. Com toda a tecnologia mágica que há em Asgard. Ela precisou ameaçar cortar cabeças para descobrir onde o povo estava se escondendo. E tu quer que a gente acredite que esses abobados encontraram o pessoal com uma nave que foi criada para o grão mestre fazer bunda lelê? Então tá bom. Mas antes de irem atrás do povo eles vão ao palácio para deixar Thor. E o deus do trovão os faz esperar para que ele possa ir ao depósito pegar uma nova roupa para Valkyria. Afinal não importa a urgência. Ela precisa de um uniforme chamativo para vender mais bonecos. Thor atrai Hela para o palácio e os dois saem na porrada. Então a mulher dá uma espadada no rosto do herói cortando apenas o seu olho. Deixando instantaneamente uma mancha no lugar. Tão diferente de um ferimento a corte que fez Thor gritar. Que corte foi esse? Enquanto isso o lobo Fenrir avança contra os asgardianos. Mas não se preocupem com esses animais. Pois Bruce que estava estatelado na ponte se transforma a jato em Hulk para impedi-lo. De fala em timing perfeito. Porém o exército de Hela ataca os asgardianos. E bem na hora que Heindal será morto. O gladiador pedregulho aparece para salvá-lo. Mas é timing perfeito em cima de timing perfeito. Loki surge em uma espaçonave e manda a galera entrar. Enquanto ele e os gladiadores saem na porrada com o exército inimigo. Thor fala com seu pai. Recebe os conselhos de coach. Se transforma em super saiyajin e sai a dar choque nos tabacudos. Os mocinhos destroem o exército. Então Thor diz a Loki que a única forma de deter Hela é libertando Sotur. Mas como de achos Loki vai fazer isso? Hela está no caminho. E das duas naves que poderiam levá-lo até o palácio. Uma está servindo para evacuar o povo e a outra está destruída. Então a não ser que um milagre... É muita insanidade. Enquanto isso Butcher. Que percebeu que a coisa ia feder para o seu lado. Entra disfarçado na nave junto com os seus conterrâneos. Então os demônios de Hela tentam subir a bordo e o executor mete bala nele. Está louco? Mas aonde ele estava escondendo essas armas? Se ele estava com um machado quando chegou a ponte? Não me diz que... Ele desce da espaçonave dando centenas de tiros. Já que um fuzil quando chega ao espaço tem sua munição multiplicada. Olha que sorte. Porém Hela o mata. Já Sotur surge em toda sua glória. E começa a destruir o lugar. Hulk pula para detê-lo e é arremessado direto para o lado de Thor. Que conveniente. O verdão leva Thor e Valkyria para a nave enquanto Sotur destrói Asgard. E Loki que estava à frente do demônio quando o bicho começou a renascer. Conseguiu sair de lá a tempo e chegar na sua nave sem ser pego pelas várias explosões. Graças a ajuda do maior herói de todos. O editor. Então na última cena do filme. Thor e Loki ficam sozinhos em frente a uma janela e avistam a nave de Thanos. O que significa que nesse meio tempo Hulk já pode ter voltado a sua forma de Bruce Benner. Mas tem uma galera que não está preparada para essa conversa. Bem. E esses são os 54 pontos de tudo de errado com Thor Ragnarok. Filme que antes mesmo de ser lançado já tinha uma música dedicada a vilã que era mais ou menos assim. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Agora antes da ansiedade bater e você sair correndo desse vídeo. Deixa o like e se inscreve no canal. Um forte abraço. Tchau.